Um caso raro e triste aconteceu hoje em São José dos Campos. Uma criança de apenas 4 anos morreu depois de ser picada por um escorpião. Nos últimos 30 anos, essa foi a primeira morte causada por esse bicho na cidade. O corpo de Breno Viana está sendo velado no cemitério de Santana. O menino de 4 anos foi picado por um escorpião na manhã de ontem. Ele brincava no chão da sala da casa dele na Vila Sinhá, região norte de São José dos Campos. A mãe dele não quis gravar entrevista. Assim que foi picado, o menino foi levado por parentes à unidade de pronto atendimento do Alto da Ponte. E de lá veio transferido para o hospital municipal. Mas ele teve várias paradas cardíacas e não resistiu. O médico responsável pelo centro de controle de intoxicação disse que o atendimento foi rápido. E que são raros os casos de morte por picadas de escorpião. O veneno de escorpião, normalmente ele atinge a enervação. Ele dispara o nervo e causa muita dor. As crianças e idosos estão mais comprometidos porque um outro efeito do veneno é a cardiotoxicidade. Ele age, deprimindo o funcionamento do coração e causando um quadro que a gente chama de choque. E que o coração não consegue bombear a sangue adequadamente para o corpo e provoca até arritmia e parada cardíaca. Nesse ano na cidade, 91 pessoas foram picadas por escorpião. Mas essa foi a primeira morte registrada desde que o município começou a fazer o controle dos casos há 30 anos. Vizinhos de Breno dizem que há muitos escorpiões no bairro e que outras pessoas foram picadas. Minha filha foi picada, domingo mesmo agora. Minha neta achou no quintal brincando. Lá em casa eu já matei uns cinco lá dentro de casa. O escorpião é um animal extremamente difícil de ser combatido porque o veneno não age nele. As pessoas têm que tomar cuidado mantendo o local limpo, que eles vivem em dejetos, sujeira e comida. Não pode deixar isso. Essa foi a quarta morte por escorpião no estado de São Paulo este ano. Não pode deixar isso.